Oi gente, tudo bem? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha de base e uma base que tava muito aguardada, não é mesmo? Mas antes de começar, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim me dá um joinha que assim vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão tá bom? Então vamos lá A base em si que eu tô falando hoje, gente, é a base do Pausa para Feministas, para T-Blogs, tá? Que é a base da Bruna, né? E vou mostrar pra vocês a aplicação, cobertura e vou fazer alguns testes também e uns updates durante o dia pra vocês, tá? Eu vou só dar uma descriçãozinha aqui rápida da embalagem, a embalagem é assim de plástico Tem essa sereia linda aqui e dá pra ver a cor bem certinho da base aqui, ó Tá? A minha cor é a cor 5 e a cor deu muito certinho pra minha pele, tá? Pra vocês terem uma base... Então como eu estava falando, gente, desculpa a interrupção, porque meus passarinhos estavam tudo aqui, eles ficam tudo loucos Mas é assim, eu tava falando da embalagem e da cor, né? Que a cor deu muito certinho pra mim, tá? A minha cor é a 5 e se vocês querem uma referência, a minha base na MAC é MC35, tá? Então eu gostei bastante, deu bem certinho E vocês vão ver na aplicação a textura dela, é uma textura... Eu vou mostrar aqui pra vocês É uma textura cremosa bem densa, ó Ela é do tipo de base que não escorre, tá? Ela é cremosinha e ela não escorre, tá? Ó, e ela rende bastante também, ó, tá vendo? Outro detalhe também dessa base, gente, é que ela tem um cheirinho muito gostoso Um cheirinho muito gostoso mesmo Não sei definir, é um cheirinho de perfume, assim Gostosinho mesmo Muito suave e que não fica no rosto quando você aplica, tá, gente? É só o cheirinho de quando você tá aplicando Sabe o cheiro de base rica, gente? Eu tenho uma base aqui da Lancome Que eu amo ela por causa do cheirinho também, né? E a base da Bruna tem um cheirinho, assim, tão bom quanto, tá? Mas eu vou deixar passando pra vocês agora a aplicação e os testes E depois eu faço as minhas considerações sobre cobertura e etc, tá bom? Então vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto